e agora você vai tomar um banho de verdade é isso meu amor não queria tomar banho toma banho o amor que que você tá fazendo comigo você tá no lugar que você merece na rua meu bem como é que você tá? não tô bem não meu amor ué o que que foi? sabe aquelas dores na perna? cada vez aumentando mais ah mas eu já te falei né você tem que ir no médico falei uma, duas, três vezes você não me escuta? você sabe que eu não dirijo muito bem eu fico sem jeito de ir sozinha também ah depois eu te levo fica tranquila tá agora eu vou descansar um pouco tá bom mas vai lá Amor? Amor? Amor o que que foi? Alguém ajuda? Amor? Eduarda? Alguém ajuda? Eu vou buscar ajuda meu bicho Pois é aconteceu tudo muito rápido eu tinha acabado de chegar em casa ela tava me reclamando alguns dias de uma dor na perna e tudo mais e até levar ela no médico só que quando eu vi ela já caiu no chão já aconteceu tudo agora eu tô aqui no hospital só um minuto tá? Oi meu bem onde que eu tô? O que que aconteceu? Calma, calma, calma a gente tá no hospital tá tudo ok só tá esperando a doutora chegar pra dar o diagnóstico pra falar o que aconteceu com você tá? Cora? Licença Oi doutora, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem tranquila tá? Eu não tenho boas notícias a Maria Eduarda ela tá com uma síndrome muito rara e essa síndrome compromete os movimentos da perna e é bem provável que ela vai ficar alguns anos sem andar O que? Sem andar? Sim, por alguns anos Mas é claro que se vocês levarem ela pra fisioterapia E fizer tudo certinho, ela pode voltar a andar mais cedo Ai amor, deixa eu te falar, o que eu vou fazer agora pra você desse jeito? Olha essa casa, olha o tamanho disso aqui Roupa pra lavar, comida pra fazer, bagunça pra arrumar Sobrou tudo nas minhas costas agora Meu amor, você sabe muito bem que isso não é minha culpa Há uma semana atrás eu estava bem Você sabe o quanto sempre eu dediquei minha vida a você E agora eu não posso fazer mais nada Pois é, eu sei, mas você tá assim agora e vai sobrar tudo pra mim O que eu fiz pra merecer isso daqui? Não, isso não é vida não Eu tenho que dar um jeito nisso, sério mesmo Ó, nem quero conversar agora, dá licença, tá? Meu amor, volta aqui Tchau 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 Amor, amor, o que você quer agora, Eduarda? Não, amor, eu não queria te pedir nada, não, só queria mesmo te agradecer Você anda fazendo tantas coisas por mim Mas é claro, né, Maria Eduarda? Se eu não fizer, quem vai fazer? A casa vai virar um lixo? E você acha que tá certo isso? O homem fazendo essas coisas de casa? Não posso trabalhar, tem que ficar aqui o dia inteiro por conta de você e dessa casa agora Você sabe que não é culpa minha Tudo isso que aconteceu Eu queria poder te ajudar E ser a mulher que eu era antigamente Só que isso não tá no meu alcance, Michel Pois é, Maria Eduarda, eu tô cansado Toda hora você me chamando, me chama pra cá, me chama pra lá Chama pra dar banho, pra dar remédio, tem que pegar comidinha Não, isso não é vida não, cansei já disso aqui tudo Amor, você sabe que tudo que eu consigo fazer sozinha eu faço Eu só quero a sua ajuda, me ajuda Ajudar? Ajudar em fazer o que, Eduardo? O que você mais quer que eu faça? Eu sei, amor, o quanto você se esforça pra me ajudar Só que eu preciso de ajuda de verdade Eu preciso que você me ajude nos exercícios O fisioterapeuta falou Ou, caso ao contrário Eu jamais vou voltar a andar Ah, Duda, mais do que eu faço Você quer que eu faça mais isso? E parece que você não entendeu ainda, né? Você é conversinha de médico Negócio de fisioterapia, voltar a andar Você acredita nisso? Põe uma coisa na sua cabeça Você nunca mais vai voltar a andar Entendeu? Nunca mais Amor O que é, Maria Eduarda? Outra vez você me chamava, né? Amor, é que eu queria ajudar pra tomar banho Eu tô muito suja Olha só meu cabelo Já tem quatro dias Que você tá falando que vai me ajudar E até agora é nada Ah, você quer tomar um banho então, né? Maria Eduarda Já sei Eu vou te dar aquele banho Que você nunca tomou na vida, tá bom? Vamos ali? Que é isso, meu amor? Agora você vai tomar um banho de verdade Que é isso, meu amor? Não, você não queria tomar banho? Toma banho, Maria Eduarda Toma Oi, Samara Não, você não vai tomar banho? Como que eu tô tomando na vida? Por que você tá fazendo isso com mim? E aí, meu bem? Oi, Samara. Como você tá? Ah, mais ou menos. Como tá a vida lá? Mais ou menos, viu? Eu vou te falar, não tá fácil, não. É, a Eduarda tá muito difícil. Tô tento praticamente ser um pai pra ela. Tem que dar banho, dar comida, fazer tudo. É bem difícil, né? Não, tive que sair do meu emprego pra poder cuidar dela. Ou seja, a gente tá passando por isso tudo. Não posso trabalhar. Tem que ficar o dia inteiro por conta dela, como se tivesse uma criança em casa. Ai, Michel, larga dela. Fica comigo, a gente mora lá na sua casa, eu cuido de você. Olha, pensando por esse lado, parece ser uma boa ideia, né? Eu tenho que fazer alguma coisa assim, não dá pra ficar. Pois é, é bem difícil. Tô achando que eu vou fazer isso mesmo. Já amanheceu. Eu tenho que tomar meu remédio. Amor! 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 Um minuto de sossego. Nossa, Mariduardo. Mas você é inútil mesmo, né? Sozinha aqui, faz uma maracruça dessa, caindo, olha isso aqui. Vem aqui, levanta. Me ajuda. Nossa, Mariduardo, não vou te falar, viu? Tô cansado disso. Não aguento mais. Vou resolver esse problema agora com você. Seu amor, pra onde a gente tá indo? Você vai ver, tem uma surpresinha pra você. Amor, o que você tá fazendo comigo? Você tá num lugar que você merece, na rua. Isso também é minha casa. Ajuda. Ajuda! 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 Alguém me ajuda! Moça, moça! Calma, moça. Eu vou te ajudar, tá? Fica calma, tá? Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Toma aqui, sua comida. Nossa, amor, velho. Por que você tá com essa cara? O que aconteceu? Essa cara? Eu tô estressada. Michel, eu sinto muita falta do que a gente fazia antes, quando a gente saía, quando a gente passeava, ia pra festa. Agora olha seu estado. Sem condição. Ah, meu bem, mas não tem o que eu posso fazer, ué. Eu fiquei assim. Não, eu vou me embora. Eu não quero cuidar de você nesse estado. Tchau. Não, minha mãe, volta aqui. Não vai embora, não. O que você vai fazer comigo? Michel, é você? Duda, como assim? Você tá andando? Sim, eu voltei a andar. Ai, mas... Como assim? Tô acreditando nisso, não? Pois é. Eu consegui voltar a andar. Graças ao apoio da minha família. E a todo o esforço que eu fiz sozinha na fisioterapia. Duda, cuida de mim. Eu não posso fazer isso. Não posso carregar um peso comigo. Tchau. 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 Amém.